Kenjin Sensei Academia. Aprenda a falar japonês com seus animes favoritos de uma maneira fácil e rápida. É só clicar no link na descrição. E aí pessoal, beleza? Ricardo, Pimenta, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. E hoje a gente vai fazer um incrível inbox, pessoal, de um personagem da Marvel que eu comprei, do meu Thanos, galera. Isso mesmo, comprei um Thanos bem grandão, galera. Tá nessa caixa aqui, eu vou até tampar eu aqui. A gente vai fazer um inbox nele e ver se realmente vale a pena, ser legal ou não. Tá bom, galera? É uma coisinha que eu queria ter um tempinho, vai enfeitar o nosso cenário. Mas antes de qualquer coisa, galera, deixa o like, se inscreva no canal, tem que te pedir isso pra mim trazer mais unboxes como esse, galera. E deixa aí embaixo nos comentários se você achou legal, qual que é o próximo personagem que você quer que eu me trazer aqui pro cenário, galera. Mas bora o que interessa aqui é rasgar esse papel aqui, que eu tô muito ansioso. Vamos abrir primeiramente, pessoal, aqui. Eu vou abrir tudo rápido, tá? Não vou ficar com muita frescura. Olha, pessoal. Ah, isso aí. Muito grande, galera. Sabe o que vai ficar legal no cenário? Galera, tá aí. Deixa eu ver junto com vocês. Tá aí, pessoal, o nosso Thanos, muito foda. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Olha pra vocês verem. Deixa eu ver se o foco tá aí. Bem legal. Atrás da caixa, muito bonito, pessoal. Olha pra vocês verem. Muito foda. Agora a gente vai abrir nosso Thanos. E eu esqueci de pegar uma faca. Como eu sou muito inteligente, galera, eu não peguei uma faca. Então vai ter que ser no dente mesmo, ou na unha, né? Apesar que não tem muita unha, mas eu dei sorte aqui que os... Duas horas depois... Galera, tive um pequeno corte aí na edição. Você vai notar porque eu tive que buscar a faca que a unha do papai aqui não é muito grande. Então eu simplesmente cortei os lacres. Eu tinha muito durex. Só que eu notei que aqui na frente meio que abriu, galera. Olha o que vocês estão vendo. Abriu. Então dá pra puxar ele pela frente, mas a gente não quer estragar a caixa, né? Vamos deixar a caixa pra gente guardar de recordação. E vamos puxar esse Thanos. Ele tá meio grudado, pessoal, aqui. Ah, galera, ele tá preso. Os caras prenderam o Thanos. Ah, galera, consegui tirar. Cuidado pra não cair, né, pessoal? Pra vocês verem. Olha. Ó, a caixa no chão. Olha, pessoal, estão vendo? Agora tem umas cordinhas aqui atrás, galera. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Tem umas cordinhas aqui. Eu vou tirar ele. Porque ele tá preso, óbvio, né, pessoal? Tem que ficar preso na caixa pra não ficar jogado de qualquer jeito. Galera, eu acho que vai ficar muito top esse Thanos aqui. Ele tá com a manopla do infinito. Sabe? Um nó muito insano. Eu, particularmente, é um dos meus vilões favoritos da Marvel. Galera, muito foda. Os caras são tão cuidadosos que prenderam até o pé do Thanos, galera. Olha pra vocês verem. Olha se tem base. Pra que isso tudo, Marvel? Ou quem produziu esse bonequinho, galera? Olha. Tô muito ansioso. Aí, pessoal. A gente conseguiu soltar. Olha. Pronto. Tá uma bagunça aqui, galera. Ó pra vocês verem. Ó. Aqui tá mais iluminado. Muito foda. Deixa eu iluminar mais pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Olha pra você ver, pessoal. Que loucura! Muito grande. Olha aqui, pessoal. Olha o tamanho dele. Pé de mim. Olha pra vocês verem. Muito grande, né, galera? Não sei nem quantos centímetros tem aqui, não. Só sei que é muito top, galera. Qualidade aqui, fantástica. Olha a manopla. Pessoal, muito lindo. Olha, vou mostrar pra vocês as costas. Muito foda. E aonde que eu vou colocar nesse cenário, pessoal? Será que vai caber? Ficou muito foda, galera. E aí, pessoal. Qual personagem que vocês acham que eu tenho que trazer agora pra colaborar com o nosso estúdio? Depois eu vou mostrar pra vocês o estúdio aqui, né? Aqui a traseira, ver qual personagem nós temos. Eu coloquei recentemente um Goku ali. Ele é bem grande. De longe parece pequeno, mas é grande. Coloquei outros personagens, galera. Dá uma dica aí nos comentários, galera. E aí, gostou desse unboxing? Deixa aí embaixo nos comentários. Também, pessoal. Venho agradecer vocês pelo apoio do canal. Vou agradecer por tudo. Não se esqueça, pessoal. Deixar o like. Se inscrever no canal. Até a próxima, o que? Valeu! E aí E aí